Música Era uma criança que nunca tinha conhecido o cinema, justamente pela limitação dele, pelo problema que ele tem. A mãe, a família nunca tinha levado ele no cinema, porque ele tinha crises agressivas. E o cinema, assim, aqui da Vila Criativa da Penha foi como se fosse um remédio para ele, sabe? Para uma melhoria dele mesmo. Depois disso, a gente notou a diferença nele. Música Quando ele veio aqui jogar, fazer capoeira, Esse animal correria, ele espera por mim. A Vila Criativa é melhor a casa dele, entendeu? Ele se sente bem aqui dentro, ele gosta daqui. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma